Férias, meus amigos! No nosso Conhecendo os Brasis de hoje, vamos visitar uma das capitais mais procuradas do Brasil. Vamos ao Rio Grande do Norte visitar Natal. E, é claro, vamos de Guanabara. Vem! Natal é conhecida como a Cidade do Sol. Um lugar super badalado é o Parque das Dunas. A primeira unidade de conservação do Rio Grande do Norte. São mais de mil hectares de preservação do ecossistema e conservam a parte da Mata Atlântica brasileira. É o maior parque de dunas do Brasil e fica dentro da Grande Natal. O parque tem trilhas, sala de exposições e muitas atividades culturais também acontecem por aqui. Chegando a Natal, venha desfrutar desse magnífico parque. Nessa pungente capital, fica o estádio Arena das Dunas, que recebeu esse nome inspirado pelas famosas dunas da capital. O estádio comporta mais de 30 mil torcedores e teve jogos da Copa do Mundo de 2014, amigo! No centro da cidade encontra-se o centenário Teatro Alberto Maranhão. A Avenida Câmara Cascudo é uma das vias repletas de casarões históricos. Não deixe de conhecer também o Memorial Câmara Cascudo no centro de Natal, que conta com a estátua do grande historiador com uma grande mão, que representa a mão do povo o segurando. O Solar Bela Vista é outro prédio muito importante. Data de 1909 e pertenceu ao coronel Aureliano Medeiros. Esse bonito prédio, hoje da prefeitura, tem uma beleza majestosa. Natal também conta com excelentes universidades, como a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a referência de ensino. Esse belíssimo prédio é a Maternidade Escola. Vamos agora dar um rolê nas praias? Então vamos lá! A Praia do Meio é uma das mais conhecidas e conta com ciclovia junto ao seu calçadão. Aqui os arrecifes também fazem parte dessa beleza caliente, que, com maré baixa, forma piscinas naturais para o seu deleite. Chegando a Natal com a Guanabara, não deixe de conhecer o Forte dos Reis Magos, verdadeiro cartão postal da cidade. Construída em 1598, o Forte é o marco inicial da cidade de Natal. Pessoal, aqui se encontra o Marco de Touros, o documento mais antigo do Brasil, que chegou ao Brasil em 1501, na expedição de Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, e demarcava as terras de posse portuguesas e o nome Touros, porque foi chantada na Praia de Touros. Chantada. Quer dizer mesmo chantada? Colocar. Colocar. Enfiar estaca no chão. Enfiar estátua ou estaca? Estaca. Estaca no chão. Ou também um item como esse. Tá pensando o quê? Nosso programa também é cultura. Meu querido, vá na minha. Passe pelo menos meio dia aqui, conhecendo essa maravilha de construção. É história pura. Daqui do Forte, você tem uma vista muito bonita da cidade e o fim da tarde convida para um passeio maravilhoso. Coladinho no Forte, temos a imponente Ponte Newton-Navarro, grande obra de engenharia, conhecida como Ponte de Todos. Liga a Zona Norte ao centro da capital. Não deixe de conhecer esse lindo visual no rio Potengi. Realmente, seus olhos vão se encher de emoção com tamanha beleza. Ponta Negra, uma das praias mais badaladas da cidade, famosíssima, e com quilômetros de orla a perder de vista, é repleta de hotéis e é também chamada de Copacabana do Rio Grande do Norte. Aqui em Ponta Negra, fica talvez o maior símbolo da cidade, o afamado Morro do Careca. Uma imponente duna com cerca de 80 metros, que chama a atenção de todos. Venha e divirta-se com toda a sua família. Nossa parada agora é no Farol da Mãe Luísa. O enorme farol tem 37 metros de altura e foi construído no bairro da Mãe Luísa. Lá do alto tem-se uma bela visão de Natal e da bonita Via Costeira, com seus inúmeros hotéis, um visual realmente belíssimo. A Barreira do Inferno, que de inferno não tem nada, tem muita tecnologia, muita corra do bem, entendeu? Aí você me pergunta, mas por que o nome é Barreira do Inferno? Vou falar, porque antigamente, os pescadores locais, quando via o sol batendo nas falésias, refletiam de uma forma muito avermelhada. Eles falavam, valha-me Deus, olha a chama do inferno. Guanabara também é cultura. Fica em Parnamirim e é visita obrigatória. E por isso o Natal é conhecida como a capital espacial do Brasil. Mas não é só de tecnologia que vamos falar aqui não, meu querido. Na praia de Piranji do Norte fica o maior cajueiro do mundo. E por ano, a gigantesca árvore dá em torno de 80 mil frutos. Tão grande que parece uma floresta. Muito show, viu meus camaradas? Conheça também o Memorial Natal, que fica no parque da cidade Dom Nivaldo Monte. O memorial tem um formato de olho e foi projetado por Oscar Niemeyer. A vista aqui de cima é privilegiada e se pode ver boa parte da cidade. No Centro de Turismo de Natal você encontra de tudo um pouco. Portanto, não deixe de vir aqui e conhecer o artesanato local e ainda se divertir muito. Meus amigos, não deixem de passear em Genipabu. Muitas dunas e passeios incríveis te aguardam por aqui. Então, tá esperando o quê? Pega o Guanabara e vem! Meus amigos, a partir deste programa teremos histórias, muitas histórias contadas por estes amantes dos ônibus, os nossos queridos amigos busólogos. E vamos agora ouvir o que o nosso amigo admirador, que inclusive tem um canal no YouTube chamado Itavídeo, tem pra nos contar. Conta aí, Emanuel Bruno! Eu comecei a gostar de ônibus desde 2005 pra 2006. Na época eu tinha uns 11, 12 anos. Na época era um G6, quando eu conheci aquela pintura antiga e tradicional, aquela faixazinha vermelha e azul. Eu me apaixonei quando eu vi. Em 2006 eu vi a outra pintura, que é aquela faixazinha azul e preta em cima, que quando eu vi, cara, eu fiquei pensando que ônibus lindo. Cheguei à rua, brilhava quando o ônibus passava. E chamava atenção, todo mundo via. É algo muito inacreditável. Todo mundo estava vendo aquele ônibus passar na minha rua naquela época. Então a minha emoção mesmo foi quando eu conheci a sede da empresa em Fortaleza. Fui muito bem recebido, conheci todos os setores lá. E quando eu entrei na parte de manutenção, eu fiquei cara de boca aberta, porque eu vi aqueles mecânicos trabalhando, olhando cada detalhe. Eu fiquei pensando, cara, a empresa está de parabéns, porque ela faz isso para a segurança do passageiro. Então eu fiquei assim, meu cara, parabéns mesmo. Assim eu sei que eu estou viajando tranquilo, né? Como eu sou busólogo, o Grupo Guanabara abre as portas para o busólogo. Eu tive o 12º encontro de busólogo, então eu participei. Fiquei muito emocionado em entrar novamente na sede da empresa, onde todos os busólogos de todo o Brasil se reuniram lá, puderam conhecer a empresa, entrar dentro dos ônibus, tirar foto de todos os setores lá. Parabéns, mais uma vez. E para terminar, o meu filho de um ano e três meses adora ver os vídeos da Guanabara no YouTube. Então isso daí já vem de pai para filho, né? Então, obrigado mais uma vez ao Grupo Guanabara por me dar esse pequeno espaço para poder dar esse pequeno depoimento. E é isso aí, meus camaradas! Grave a sua história e nos mande para o nosso e-mail. E faça parte também do nosso querido programa Conhecendo os Brasis. Até uma próxima viagem e aquele abraço! Muito bem, meus amigos! No nosso Dica de Leitura de hoje, vamos conhecer mais três obras incríveis para você ler enquanto viaja no nosso maravilhoso ônibus da Guanabara. E a primeira delas é o livro Simonal. Quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga. Simonal foi o maior show business do Brasil em sua época. Atraia multidões por todo o país. Figura intrigante que se viu envolvida em uma grande confusão que é discutida até hoje. Pois foi acusado de ser informante em plena ditadura. Não deixe de ler essa obra de Gustavo Alonso sobre esse ícone de nossa MPB. E como diria Wilson Simonal, eu era neném. Não tinha talco. É que mamãe passou açúcar em mim. Nossa segunda dica é a obra Invencível. Num dia de maio de 1943, um avião da Força Aérea Americana é abatido em combate no meio do Oceano Pacífico. Um dos ocupantes sobreviveu e ficou um longo tempo à deriva. Depois foi capturado e enfrentou o inferno em uma prisão japonesa. Resistiu a todo tipo de provação, pois o comandante da prisão queria a todo custo humilhá-lo e fazer com que ele fraquejasse. Mas ele não fraquejou perante as agruras que passou. Ao final da guerra, ele foi resgatado e recebeu as mais altas honrarias. Não deixe de ler esta incrível obra de Laura Hillenbrandt. E a nossa terceira dica é sobre a nossa histórica cidade de Olinda. Uma obra de Carlos Bizerra Cavalcante, Olinda, um presente do passado, vai nos levar a um passeio histórico por essa que é considerada um verdadeiro patrimônio nacional e mundial encravada no estado de Pernambuco. Um trabalho primoroso de fôlego, onde em suas páginas vamos conhecer muito dessa encantadora e festiva Olinda. Em 13 capítulos, vamos trafegar num resgate de tradições históricas através de personagens, acontecimentos e fatos olindenses desde sua fundação no século XVI. Uma verdadeira aula de história e conhecimento vamos ter aqui nessa obra. E é isso aí, meus amigos. Viajar também é cultura. E as empresas do grupo Guanabara te levam a adentrar neste mundo mágico de conhecimento. Pega o Guanabara e vem! E aí, já conhece Belo Horizonte? Carinhosamente chamada pelos íntimos de BH. Pois é, meus amigos, vocês podem chegar a Belo Horizonte a bordo de nossos ônibus. A Real Expresso e também a Útil. Chegando lá, a dica que te damos é ir até Brumadinho, que fica ali pertinho, apenas 62 quilômetros de Belo Horizonte. E conhecer o Instituto Inhotim, um museu de arte contemporânea e jardim botânico. Nasceu, em 2006, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. A localização privilegiada e as paisagens exuberantes proporcionam aos visitantes uma experiência única mesclando arte e natureza. Centenas de obras de inúmeros artistas que representam dezenas de países são exibidas ao ar livre e em galerias em meio a um jardim botânico com milhares de espécies botânicas raras, vindas de todos os continentes. Vai ser um passeio engrandecedor para você e sua família. Mais uma vez, cultura, arte e belezas naturais caminhando de mãos dadas. E aí, está esperando o quê? Embarque em um de nossos ônibus e vem conhecer o Inhotim. Sou! E é isso aí, meus amigos! Um dos grandes ícones da engenharia do Brasil é, sem dúvidas, a ponte Rio-Niterói. E hoje, no nosso Viajando na História, vamos conhecer como essa magnífica obra foi construída. Vem! Na verdade, o nome da ponte é Presidente Costa e Silva. A ponte começou a ser construída em 1969 e seu objetivo era literalmente atender ao grande número de pessoas que todos os dias cruzavam a Baía de Guanabara nos dois sentidos. As balsas não davam mais conta desse fluxo. Dom Pedro II foi o primeiro a pensar em uma alternativa viável para essa demanda. Mas somente quase 100 anos depois é que a obra foi iniciada. Em 1963, foi criado um grupo que finalmente deu início às pesquisas para a realização da construção desta obra de engenharia. Acreditava-se que a construção demoraria apenas dois anos, mas acabou durando seis anos para ser concluída. A obra foi feita por um consórcio de empresas inglesas que fabricavam todos os módulos por lá e traziam ao Brasil em navios. Mas em 1971, o contrato foi cancelado e construtoras brasileiras assumiram os trabalhos. Uma das maiores dificuldades foi a concretagem dos pilares no leito do mar. tiveram que usar cimento especial para isso. Além dessa dificuldade, os vãos tinham 300 metros de comprimento e ficavam a 72 metros de altura. Cerca de 10 mil trabalhadores participaram dessa grande obra de engenharia. E na época, era a segunda maior ponte do mundo. E no dia 4 de março de 1974, a ponte finalmente foi inaugurada. Rapaz, vocês não vão acreditar não, viu? O custo total da obra na época foi de... Peraí, vai trevo... 800 milhões de cruzeiros que valem mais do que barra de ouro. Hoje, cerca de 150 mil veículos passam pela ponte Rio Niterói todos os dias. E é isso aí, meus amigos, viajando e conhecendo um pouco da nossa história. Esse é o Grupo Guanabara, trazendo muito conhecimento e informações pra todos vocês. Meus amigos, hoje é dia de estreia aqui no nosso programa. Um quadro supimpa que vai te presentear com muitas dicas de artistas, bandas, álbuns, discos, pra você ouvir durante toda a sua viagem. É o nosso Dica Musical. E não esqueça de sempre colocar o fone, viu? E a nossa primeira dica de hoje é um clássico do rock nacional, o magnífico acústico MTV dos Titãs. O pulso ainda pulsa. Lançado em 1997, esta pérola do rock brazuca conta com a banda Titãs com sua formação original. Tudo bem que naquela altura Arnaldo Antunes já não fazia mais parte da trupe, mas mesmo assim participou do acústico na música O Pulso. O acústico MTV dos Titãs foi um sucesso estrondoso. E o pulso ainda pulsa. A nossa segunda dica musical é pra você que assim como eu herdou o bom gosto musical de papai. Pois agora é hora de se deleitar com todo o samba visceral do grande Benito de Paula. Aqui nós temos desde hits como Você Vai Ficar Na Saudade, Retalhos de Setim, E Charlie Brown E meu amigo Charlie Brown E meu amigo Charlie Brown Charlie Brown Salve os verdadeiros arquitetos. Agora é hora de curtir a viagem com o rock pesado ao som de ACDC. Se tratando de opção de música porradeira, ACDC tem arrodo, meu querido. Temos à disposição álbuns históricos como TNT, Highway to Hell e Back in Black. E é isso aí meus amigos. Esse foi o nosso Dica Musical. E não esqueça de compartilhar, curtir o nosso canal e também dizer qual próxima banda, artista ou disco você quer ver aqui. Então cuida em viajar nas empresas do Grupo Guanabara e bora lá. Meus amigos, em 2022 a Expresso Guanabara completou 30 anos e nesta data recebeu o prêmio de melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. O prêmio foi entregue no Clube Atlético Monte Líbano em São Paulo ao diretor executivo do Grupo Guanabara Paulo Porto que também é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros Abrati. Estava presente também a diretora de relações institucionais do grupo Letícia Pinesc. É uma grande honra receber este prêmio. ele mostra que estamos no caminho certo e nos encoraja a ir além. Temos muito a comemorar mas também temos a responsabilidade de elevar cada vez mais o nosso padrão procurando sempre inovar para evoluir disse Paulo Porto. Sendo esta uma das grandes honrarias concedidas ao setor de transporte no Brasil a Guanabara se solidifica cada vez mais levando o que se tem de melhor a seus passageiros. Duplamente premiada pela publicação da editora Transporte Moderno no prêmio Maiores e Melhores do Transporte 2022 onde foi eleita em primeiro lugar nas categorias Operadores de Transporte Rodoviário de Passageiro e melhor das melhores no segmento Operadores de Transporte. E é isso aí pessoal tudo isso mostra o quanto a Expresso Guanabara valoriza todos vocês nossos passageiros e amigos. Da janela o horizonte a liberdade de uma estrada eu posso ver o meu pensamento voa livre em sonhos pra longe de onde estou eu as vezes penso até onde essa estrada pode levar alguém E é isso aí meus camaradas que o 2023 de vocês seja repleto de muitas alegrias felicidade saúde e muitas viagens é isso que todas as empresas do Grupo Guanabara deseja pra cada um de vocês. Muito obrigado pela estrada até aqui e 2023 tem muito mais hein? E aí E aí E aí E aí E aí